E aí galera, beleza? Galera, eu tô aqui com o Júlio. Júlio comprou duas camisas oficial da Master Day, tá? Aqui ó, ele comprou duas camisas, qualquer coisa, se quiser procurar aqui, procura aqui a oficina Master Day, quem é aqui do Espírito Santo e quem é do... de fora aí é só comprar pelo Mercado Livre. Júlio, muito obrigado, tchau. Eu que agradeço. Ele comprou duas camisas, galera. Ele falou que eu vou trabalhar, não renovou mais. É pra curtir um pouco aí. Pra curtir, obrigado, Júlio. Agora somos Master Day. É Master Day agora, uniforme oficial da Master Day. Quem quiser comprar, é só ouvir aqui na oficina Master Day, falar comigo, tá? Ou no Mercado Livre, que é todo o Brasil, compra aí também, beleza? Júlio, muito obrigado aí, tá? É parceiro nosso aqui também. Vamos comprar, gente, vamos comprar. Valeu, obrigado. Tem mais gente que compara aí, outro dia eu faço mais vídeo aí. Obrigado, forte abraço. Valeu. Tchau. Garoto Propaganda da Master Day, Júlio, né, Júlio? Muito valeu.